Mesmo os deuses morrem! Mesmo os deuses morrem no final! Falar sobre os Nightfolks me fez estudar e conhecer um pouco sobre a religião voodoo africana e posteriormente haitiana. O voodoo haitiano nasceu da mistura do catolicismo com a espiritualidade das Áfricas Ocidental e Central. Ou seja, o voodoo veio da África, sendo levada para o Haiti por africanos escravizados durante o comércio de escravos. O entretenimento nesse vídeo será garantido, porque além de estarmos falando e conhecendo verdadeiramente os Nightfolks em Red Dead Redemption 2, estaremos falando também sobre culturas religiosas vindas de outros continentes. Caso você não seja nenhum fanático religioso que respeita e gosta de conhecer sobre outras culturas, assim como eu, você está no lugar certo. Já se perguntaram sobre as práticas místicas que moldam a cultura haitiana incluindo o voodoo da Louisiana e a bruxaria? Com base nesses estudos, cheguei à conclusão que sim! Os Nightfolks provavelmente são voodooistas, praticantes do voodoo haitiano. Enraizado no período colonial, o voodoo haitiano gira em torno de divindades sendo chamadas de luar. Estas entidades poderosas podem ser invocadas através de cerimônias vibrantes realizadas em templos voodoo. Vocês sabiam que essa pintura na cabana de Lequei provavelmente faz referência a uma pintura pertencente a um museu voodoo em Nova Orleans conhecida como La Zombie? Através do voodoo africano, o voodoo haitiano surgiu por conta da rica história e a mistura cultural única do Haiti, dando origem a uma comunidade diversificada de voodooistas, incluindo muitos haitianos e praticantes de voodoo da Louisiana. Local que sabemos muito bem que dentro do jogo, a cidade de Saint Denis teve Louisiana como fonte de inspiração para estar sendo criada. Percebam que conforme vou contando a história do surgimento do voodoo haitiano, as peças vão se encaixando dentro do jogo. No voodoo haitiano, temos também o sumo sacerdote, conhecido como ungan no masculino e mambo no feminino. O sumo sacerdote é considerado o posto mais alto sendo responsável pelo culto religioso. Seus rituais são compostos por danças e tambores, muitas vezes tocadas em instrumentos tradicionais, dando ritmo a estes rituais, criando uma atmosfera encantadora que transporta os participantes para um estado elevado de consciência. Aqui vem uma parte nessa cultura religiosa que talvez possa explicar o comportamento dos nightfolks. No voodoo haitiano, temos também os bokor, que são conhecidos como feiticeiros de aluguel. Eles podem ser ou não sumo sacerdotes. O bokor pratica tanto a magia maléfica quanto a benevolente. Dentre esses malefícios, está inclusa a criação de zumbis. Os nightfolks apresentam um comportamento semelhante aos zumbis, tendo em vista sua aparência e comportamento, que até mesmo para se comunicar, são muito estranhos, realizando sons de boca e assobios. Algo extremamente assustador. Provavelmente, esse pequeno vilarejo em Lequei deve ter sido criado pela Rockstar fazendo referência a essa comunidade de voodooistas daquela época, sendo possíveis escravos fugitivos que se revoltaram contra a opressão colonial. Bokós são destaques em muitos contos do Haiti e estão frequentemente associados com a criação de zumbis pelo uso de uma poção mortal ou poção geralmente contendo veneno. Esses feitiços realizados pelos bokós são capazes de deixar a pessoa como se estivesse numa espécie de transe, onde a pessoa está totalmente viva, mas em um estado onde eles não podem controlar o que eles dizem ou fazem. Será que o povo da noite, os nightfolks em Red Dead Redemption 2, estão sendo uma referência a esses feitiços realizados pelos bokós em rituais voodoo? Algumas lendas zumbis dispensam essa explicação mais racional e também alegam que o bokó é capaz de dar vida aos mortos. Existe um filme antigo de comédia onde através de um ritual voodoo, uma mulher provavelmente sendo uma bokó, realizou um feitiço dando vida a um homem morto e que toda vez que ele escuta qualquer música, começa a dançar e andar em direção a um tesouro escondido. Get on up! Get on up! Mas que droga! Em Nova Orleans, uma cidade da Louisiana, existem templos voodus com bokó, lembrando que eles não precisam ser necessariamente sacerdotes para estarem realizando esses feitiços. Bokó geralmente são escolhidos no nascimento, aqueles que se acredita ter um grande axé, ou seja, um grande poder. Agora vamos esclarecer uma dúvida polêmica. O que são esses desenhos que encontramos relacionados aos nightfolks? O mundo do voodoo haitiano está repleto de rituais e símbolos intrigantes, chamados de veve, que são desenhos que representam as divindades no voodoo, ou seja, divindades conhecidas como luar. Para deixar esse nosso vídeo mais rico em conteúdo, estarei citando o nome de uma divindade que só de ouvir o nome vocês irão lembrar de um filme de terror famoso, Dambala. Esse nome pra vocês é familiar? Pois é, Dambala é um luar cultuado por Chuck do filme Brinquedo Assassino, onde ele juntamente com seu amuleto de Dambala tentava transferir sua alma do boneco para o corpo do garoto. Esse aqui, por exemplo, é um veve representando Dambala. Existem vários veves voodoo espalhados pelo jogo, e não pensem em vocês que eles são simples desenhos. Agora que vocês já tomaram conhecimento, saibam a partir de hoje que vocês estão se deparando com símbolos voodoo sagrados relacionados aos luas, divindades do voodoo haitiano. Agora vem a parte do vídeo que deixarão vocês loucos. E se eu disser pra vocês que provavelmente descobriram uma forte teoria sobre quem verdadeiramente é o Strange Man? Adoraria estar apresentando essa teoria aqui agora, mas o vídeo ficaria muito longo e também preciso trabalhar em cima desse tema, trazendo nos próximos vídeos. Mas isso aí é o de menos, né? Tenho certeza que você já faz parte de nossa comunidade Mundo Aberto Games e estará presente aqui conosco, sempre dando aquela moral nos vídeos, não é verdade? É. E por falar em dar uma moral, se você tem amigos que curtem vídeos envolvendo teorias e histórias contidas em Red Dead Redemption 2, bora crescer ainda mais nossa comunidade compartilhando esse vídeo com eles, pô. Já é? Já é! Convido vocês também a estarem fazendo parte de nosso clube de membros que além de estarem apoiando cada vez mais o nosso trabalho, também estarão recebendo sempre aquele salve especial tendo seu nome destacado em todos os nossos vídeos, beleza? E quero finalizar esse vídeo com palavras fortes que eu sei que vão tocar o coração de vocês. Eu não sei qual é a sua religião, mas isso também não me importa. Existem religiosos fanáticos que propagam o inferno por onde andam, como também existem ateus que vibram positividade e bondade por onde passam. O que eu estou querendo dizer com isso? É importante não rotularmos religiões como sendo boas ou ruins. Bondade e maldade está em toda parte. Basta apenas nós escolhermos em qual vibração desejamos estar que consequentemente ela estará sendo cultivada e viva em nossos corações. Forte abraço de seu grande amigo Bira e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau.